Olá, tudo bem com você? Muito prazer, eu me chamo Rosa Helena, você está no canal da Rosa, um canal de costura criativa. E aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer esse estojinho higiene, na verdade é um estojo porta higiene bucal. Aqui você coloca a sua escova, creme dental, fio dental, coloca tudo aqui pra sua higiene. Então ele é muito prático de fazer, muito fácil, rápido, você vai gastar pouco material e vai vender bastante aí no seu ateliê. Esse daqui, ele é todo encapado com plástico cristal nessa parte de dentro. Esse aqui de fora também é o plástico cristal que eu utilizei. Ele tem um custo muito baixo, então você não precisa vender essa peça tão cara. Às vezes as pessoas me perguntam, Rosa, eu estou iniciando na costura criativa, o que eu faço pra vender? Eu sempre dou as dicas, necessaire, porta moedas. E esse daqui é um item que a gente também vende muito, por ele ter um custo baixo pra gente fazer, então dá pra gente vender um preço acessível. Então fica comigo até o final da aula que eu vou te dar dicas de venda também. Ah, e mais uma coisa, a gente tem novidade aqui no canal. Eu ativei aqui no YouTube o grupo de membros, então nós temos duas opções. A opção de apoiador do canal, onde você tem acesso ao grupo exclusivo no WhatsApp pra tirar dúvidas, dar sugestões de aulas, muitas coisas legais. E tem a opção 2, que é a opção de vídeos exclusivos e vídeos antecipados. Nessa opção você vai ter acesso a vídeos maravilhosos e todos os vídeos que eu postar aqui no canal você vai assistir antes, porque os vídeos são postados mais cedo, às vezes um dia antes. Então você vai ter acesso a tudo isso. A opção 1, apenas R$4,99 por mês. E a opção 2, apenas R$7,99. Então, vocês vão ter acesso aos melhores conteúdos antecipadamente. E amanhã eu já vou postar a primeira aula do nosso grupo exclusivo. Então, fique de olho, fique ligadinho aqui no canal, que tem muita novidade legal vindo por aí. Então, vamos ao passo a passo de hoje. Ah, sem esquecer, não fica até o final pra você ter mais dicas de venda dessa peça maravilhosa. Olha aqui, eu trouxe mais outras aqui pra vocês verem. Essa estampa é infantil, feminina, masculina, né? Então, assim, é uma peça super versátil que dá pra você atender a todo o seu público. Então, vamos ao passo a passo de hoje. Então, aqui vamos ao molde. Para o viés, eu vou precisar de 12,5 de largura por 10 de altura. Esse aqui eu vou cortar no tecido. Vou cortar no plástico ou no vinil translúcido, uma medida de 12,5 de largura por 22 de altura. Essas medidas eu vou deixar todas na descrição. E essa parte aqui é a parte do corpo. Ele vai ter 12,5 por 28. Eu vou cortar uma vez no tecido principal estruturado, uma vez no forno, uma vez no plástico. Só que eu vou arredondar a parte de cima dele. Se você quiser, você pode fazer quadradinho também. Esse passo a passo, ele não é meu, ele é da Bia Feltz. Eu já utilizo ele há bastante tempo. E eu resolvi trazer ele pra vocês. Principalmente, é muito bom pra quem tá começando na costura criativa e ainda tá um pouco perdido. Sem saber, assim, uma ideia do que fazer pra... Que vem de fácil, né? Pra começar. Eu utilizo sempre um cone de linha vazio. Aqui, como esse daqui é um pouquinho maior do que o cone de linha, então, eu vou colocar esse conezinho aqui no cantinho pra arredondar essa parte. Dessa forma. Esse é o molde. Ficou dessa forma. Aqui já está tudo que eu vou precisar. Então, meu tecido principal estruturado, que eu estruturei com nylon acoplado. Eu costurei um pedaço de nylon acoplado aqui, mas você pode utilizar manta R1, R2, feltro. O TNT acima do 80, que já é mais grossinho, dá pra você usar também feltro. Aqui, uma vez, no tecido de forro. Tô utilizando tricoline, as duas partes. Plástico cristal. Eu só não arredondei essa parte que eu arredondo depois. O meu é de gramatura 30, mas você pode utilizar ele acima do 15, que dá certo. E nessa medida da parte de fora, também já está meu plástico cristal. E para o viés, aqui eu estou utilizando o mesmo tecido do tecido principal. Primeira coisa que eu vou fazer é preparar essa parte aqui. Eu vou dobrar um centímetro pra dentro, de um lado. Você pode passar lá no ferro, se você quiser. De um lado. E um centímetro pra dentro do outro lado. Feito isso aqui, eu vou juntar os dois e marcar o meio. Vou brincar o meio da peça. Pronto essa parte, agora é só eu encaixar. E passar a minha costura nessa parte aqui. Porque o meu viés já estará pronto. Aqui no plástico cristal, eu evito muito de alfinetar, pra não furar muito o plástico. Porque uma vez que ele é furado, ele não volta mais. Então, eu evito bastante. Aqui eu só encaixo e seguro. Pra costurar essa parte aqui. Costurar. Você escolhe o seu lado da frente, né? O meu vai ser esse daqui. Se você for pregar velcro, é agora que você já vai pregar uma tira de velcro nessa parte. Aproximadamente cinco centímetros de velcro. O meu aqui eu vou bater o botão, então eu posso bater o botão depois também. Agora, eu vou pra parte do corpo. Esse kit de higiene é muito fácil de fazer. Muito fácil e rápido. Aqui, ó. Pega o meu tecido principal pra baixo. Diminui aqui pra dar pra vocês verem. Que é o tecido pra baixo. Coloca o forro. E eu faço um sanduíche. Tá posicionando o forro. E posiciono o plástico cristal. E aqui eu vou prender ele em volta com os grampinhos. Poderia passar uma costura prendendo tudo. Só que pra aproveitar, pra não ter que ficar furando tudo, toda hora, o que que eu faço? Eu venho e já encaixo aqui também o meu tecido de fora. Que é essa parte aqui de fora. Que eu vou posicionar. E venho pegando ele aqui junto. Feita. Então, se você tá iniciando na costura criativa e ainda tá um pouco perdido, não sabe por onde começar. Essa aqui é uma excelente ideia de venda. Porque vende muito fácil. É uma peça que você não precisa cobrar um valor tão alto pra venda. Você vai vender fácil, fácil. Agora, eu vou passar uma costura e volto dela tudo. Aqui, muita gente pergunta se eu troco o calcador pra não embolar o plástico na máquina, no pezinho da máquina. Teoricamente, se eu não trocar o calcador e se a minha máquina for de transporte simples, igual essa daqui, ela envola mesmo. Mas, como eu não tenho esse costume de ficar trocando de calcador toda hora, o que que eu faço? Eu utilizo molha dedos. Isso aqui é aquela pomadinha que a gente compra lá na papelaria. Pra contar nota, né? Contar cédula. Então, eu uso isso daqui pra passar no plástico sintético, em geral, pra costurar. Aí, eu só passo o dedo aqui e deslizo no lugar onde eu vou costurar. Se você não tiver esse aqui, você pode utilizar creme hidratante, esse creme que a gente usa em casa mesmo, pra ir passando. Eu só te aconselho a usar sem perfume, porque dependendo do cliente, pode não gostar. Ou então, você troca o calcador pra aquele pezinho de teflon, aquele que é branquinho, que vai dar pra você costurar normalmente, sem precisar passar o molho a dedo. Aí, eu coloco o calcador de teflon e esse daqui. Esse daqui. Com esse pezinho, que aí você não precisa utilizar esse daqui. Mas eu só troco isso daqui mesmo quando eu vou pegar a zíper invisível, que eu gosto muito de utilizar esse calcador. Agora, fora isso, eu não troco, não. Então, vamos lá. Vamos costurar ele aqui em volta. Eu começo aqui pela parte de tecido. Que a minha margem de costura é um pezinho mesmo. Eu já vou passar o molho a dedos. Eu vou aproximar mais aqui pra dar pra vocês verem direitinho como que eu passo. Então, eu só passo o dedo aqui. Ele não fica melando, pegando, não. E passo. E passo. E passo. Pronto. Costurei a volta dele todo. Ficou dessa forma. Igual eu mostrei, eu costurei com um pezinho de máquina. Porque do lado de cá, a gente tá vendo, né? Tá todo certinho. Mas do outro lado pode ser que saia um pouquinho do lugar. Então, também, se eu tivesse costurado na margem bem na beiradinha, desse lado aqui ia ter saído fora. Esse lado ficou certinho, mas aqui ia sair um pouquinho fora. Então, por isso que eu faço dessa forma. Agora, eu venho refilando, cortando os excessos. Pra pegar o meu viés. Eu tô utilizando esse viés mais larguinho. Eu dobro o beiradinho dele pra começar a costurar. Eu vou rebater pro lado de dentro. Que é a parte que vai ficar aparecendo. Mas você pode pegar desse lado pra rebater pra fora também. Aqui eu dei esse cortezinho, esse... Cortei essa quina pra fazer um cantinho levemente arredondado. Aí, quando chega aqui, eu viro o viés um pouquinho. Dou dois pontos e viro novamente. Que aí fica arredondado. Prontinho, já está todo pregado. Dessa forma aqui do outro lado. E a costura passa bem em cima do viés. E agora, eu vou bater o botão bem no meio. O que é que eu faço? Eu faço dessa forma. Marco o meio aqui da minha peça. Achei o meio dela aqui. Tem um ponto. Achei o meio, só apertar um pouquinho o tecido fica marcado. Vou dar um pontinho aqui. E vou bater um botãozinho de pressão. Aí, depois que eu bater a parte de cima, eu venho, aperto um pouquinho que vai ficar a marca do outro lado onde eu vou bater a parte de baixo. Eu vou bater e já mostro pra vocês. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Um passo a passo muito simples, fácil e rápido de ser feito. Eu vou mostrar aqui com detalhes, um por um. Vejam bem. Muito fácil e rápido de fazer, não é mesmo? Vejam só. Esse daqui eu fiz um tema mais escuro, mais masculino. E esse daqui mais rosadinho, feminino. E esse é um tema infantil. Como eu falei, é uma peça super versátil. Você não gasta muito material pra fazer. Esse daqui, o que eu gastei? Tricoline. Eu estruturei o meu com nylon acoplado. Eu utilizei aqui o plástico cristal, gramatura 30. Você pode utilizar o plástico cristal a partir da gramatura 15, que dá pra você fazer essa peça tranquilamente. Minha sugestão de preço, baseada nos valores dos tecidos, todos os meus materiais aqui em Belo Horizonte. Sugestão de preço de 7 a 10 reais nessa peça. Porque você vende muito, muito mesmo, gente. Eu tô te falando porque é muita gente que trabalha fora, que carrega na bolsa o creme dental, a escova de dente. Então, assim, todo mundo precisa carregar. E às vezes não tem um lugar certinho pra guardar. Então, se você oferece uma peça dessa por um preço acessível, é muito mais fácil de você vender do que você oferecer essa peça a um preço, assim, maior. Por exemplo, você fala assim, ah, vou cobrar 30 reais num kit higiene bucal. Será que vai vender? Pode vender. Pode vender, sim, dependendo do seu público, né? Do lugar que você tiver, você pode até vender. Agora, por esse preço, cobra 10 reais numa peça dessa. Toda no plástico, né? Que ela não vai molhar o tecido de fora. Ela tá toda com plástico cristal, encapadinho aqui. Vai ficar tudo bem organizado. Você vai mostrar pro seu cliente, vai mostrar as vantagens de você carregar tudo em um único lugar. Vai ficar separada a escova de dente, de tudo que tá dentro da bolsa ou dentro do carro, pra pessoa viajar, colocar na mala. Você vai falar desse jeito pra seu cliente. Fala, olha, eu tenho aqui um kit higiene bucal que é excelente. É um estojinho pra você colocar a sua escova, o fio dental e o creme de dente. Ela é pequena, cabe na sua bolsa, cabe na mala de viagem, cabe ali no porta-objetos do carro. Então, você vai deixar tudo guardadinho em um lugar seguro, que não vai molhar do lado de fora. Vai ficar perfeito por apenas 10 reais. Gente, é muito mais fácil você vender uma peça dessa daqui por um preço acessível, né? Que todo mundo vai querer. Muita gente trabalha fora o dia inteiro. Então, almoça fora, não vem em casa almoçar. Sempre carrega lá a sua escova de dente. Então, pensa bem, pra você carregar tudo em uma peça, assim, pequena, prática e útil, né? Muito mais fácil de vender. Então, sugestão de preço de 7 a 10 reais. Como eu falei, gente, tem a novidade do grupo, do clube de membros, né? Que eu ativei aqui hoje aqui no canal. E amanhã já estará disponível, amanhã dia 23 do 7, 2021, já estará disponível a nossa primeira aula. A primeira aula, como eu já postei lá no grupo do Telegram, no grupo que nós temos, será um ninho redutor portátil, um ninho pra bebê, que fechado ele vira uma bolsa pra ser transportado. Então, é uma peça que eu vendo muito. Quem me segue lá nas redes sociais, na minha rede social pessoal, sabe que eu vendo bastante essa peça. É uma peça muito procurada. Então, se você gosta do ramo, né, de maternidade, você tá iniciando o negócio, quer iniciar um negócio aí da sua casa, com a máquina de costura doméstica, você consegue fazer. E vai fazer peças maravilhosas. E dá pra você ter uma renda excelente trabalhando nesse nicho, que é o nicho de maternidade, é um nicho que nunca sai de moda, que você sempre vende muitas peças vindas, dá pra você ir agregando valores, agregando várias peças, né? Então, se você tem interesse em entrar nesse ramo, não perde, não deixa de entrar pro clube de membros também. Essa opção das aulas exclusivas, das aulas de maternidade exclusivas, estarão disponíveis na opção 2, que é a opção de vídeos antecipados e exclusivos. Essa opção é apenas R$7,99 por mês. Então, assim, por um valor muito acessível, você vai ter acesso a conteúdos excelentes, que eu vou explicar muito bem, eu vou mostrar direitinho como você vai fazer cada peça, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer e vai vender muito aí no seu ateliê. Todas as duas opções têm acesso ao grupo exclusivo no WhatsApp. Tanto a de apoiador do canal, que é apenas R$4,99 por mês, quanto a de vídeos exclusivos e antecipados, que é R$7,99 por mês. Todos os dois têm grupo exclusivo no WhatsApp pra ele tirar dúvidas, te ajudar na precificação das suas peças. Então, eu estarei sempre disponível. Se você gostou, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você já fazer a sua inscrição pra participar do nosso clube de membros. Muito obrigada pra você que ficou comigo até aqui na aula de hoje. Agradeço de coração. Um beijo e até o próximo vídeo!